E você vem me dizer que tem um rancor guardado E tem vários motivos pra ser um revoltado Quer se adiantar mas tá um tanto atrasado O que quer conquistar já devia ter conquistado Então para de ilusão que isso daqui não é bagunçado Pra se sentir melhor você vem atrás ao meu lado Sente até orgulho e acha que é mais esperto Não sabe como é bom você correr do lado certo É com suas atitudes que eu me manifesto A maldade te tomou, virou malandro sem dó Pensa mais um pouco nisso porque a vida é uma só Eu sei o que dá mais respeito é estar na vida com amor Com louvor, suor de trabalhador Você prefere progredir ou ser só mais um pecador? E eu não vou ficar parado, eu vou me adiantar Mas e você desse lado, quem que vai se orgulhar? Então vê se vale a pena você correr pela maldade Você quer progredir ou quer passar necessidade? Eu lutei pra conquistar, você vem tomar na pilantragem Então não perca o seu valor, não vem da sua dignidade Mas se tiver um tempo, para e para refletir Você quer fazer outro chorar ou vai fazer ele sorrir? Com meu respeito na brindade E essa cê vai ter que engolir E essa cê vai ter que engolir Oh vida Oh vida insana Oh vida insana Eu agradeço por mais um dia Oh vida Eu vivo um drama Eu vivo um drama Mas a minha alma tá viva A cruz pesada é normal Cada um carrega a sua Sempre lida com o real Com a verdade nho e crua Da rua alguns não saem Outros viajam pra lua Tem guerreiros, samurai Tem também sem armadura Alguns vivem o banzai Outros usam kamasutra Tem ladrão que rouba o pai E o honesto vai a luta O policia que é suja Aquele que não se suja Tem quem vem da fiado E quem prefira permuta Tem brother que é paz e amor E a mãe tem má conduta Tem gente que tem rancor Tem gente que esquece cura Alguns querem ser doutor Mas não querem dar consulta Eu prefiro a minha gíria Mas escreva a norma curta Vai tirando onda Lá na frente nós se cruza E lá na frente nós se cruza Oh vida Oh vida Oh vida insana Oh vida insana Eu agradeço por mais um dia Oh vida Oh vida Oh vida Eu vivo um drama Eu vivo um drama Mas a minha alma tá viva Oh vida Oh vida Oh vida insana Oh vida insana Eu agradeço por mais um dia Oh vida Oh vida E eu vivo um drama Eu vivo um drama Mas a minha alma tá viva Tá viva Tá viva E a minha alma tá viva Tá viva Tá viva A minha alma tá viva E a vida Tá viva Eu sei que a minha alma 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 tá viva